Olha só, as imagens que você vê aí é da obra de restauração da rotatória aqui no Calafate, na entrada do Suiz Parque. Vou falar agora com o presidente da EMURB, o Assis, que vai explicar o que realmente está acontecendo aqui. O projeto da rotatória, ele não foi a melhor solução para esse problema. Uma rotatória, ela é criada e definida para evitar conflito. Então, há todo um estudo de tráfego para você definir qual é o melhor tipo de contorno e de retorno que tem numa via, principalmente uma via dessa que é extremamente utilizada pela população. O que aconteceu aqui foi, pós a definição do tipo de rotatória a ser construída, eles negligenciaram na forma de execução dela. O canteiro central não tem um sistema de drenagem. Tem um volume de água que vem da região mais alta, que não tinha para onde ir e ficava correndo em cima da pista. O asfalto não trabalha bem com água. Então, hoje o que está acontecendo? As águas foram para cima da pavimentação asfalto, o fluxo de carro cedeu, transformou essa situação que nós temos aqui. Hoje nós estamos trabalhando para contornar um problema existente, feito pela empresa executora. Não teríamos essa obrigação, mas estamos fazendo. E até daqui a mais de dois ou três dias nós vamos resolver. Vamos refazer o sistema de drenagem do canteiro central. Já colocamos uma linha de tubo aqui para atravessar as águas que vêm de uma edificação religiosa que tem aqui atrás. E aí vamos recompor a capa asfáltica e voltar ao tráfego normal como deve ter sido. Não vamos mexer na estrutura da rotatória, apesar de não concordarmos com ela, porque não seria viável nesse momento. Já está implantada, então nós vamos ter que aceitar. Mas eu quero dizer que a prefeitura não tem nenhuma gerência e ingerência sobre essa situação. A culpa é de quem a construiu anteriormente. Isso aqui é uma obra que foi projetada de forma errada, foi executada de forma errada, e aí como foi a prefeitura que aprovou e recebeu a obra, evidentemente que a prefeitura tem que agora assumir e consertar, fazer o conserto. É isso que tem que ficar muito claro. Então, infelizmente, são essas coisas. Peço desculpas ao pessoal aqui do Calafate pelo transtorno que aconteceu. Em apenas 100 dias não tem jeito de resolver um problema de 20 anos, apesar de que esse problema aqui aconteceu agora há pouco tempo, mas a gente está consertando. É um conserto que vai custar aproximadamente 100 mil reais para a Imurbe, mas a prefeitura vai assumir o trabalho e vai deixar isso aqui como deveria ter sido feito o projeto quando foi feito. E agora vamos consertar. Prefeito, são muitos locais da cidade que as pessoas estão cobrando sem a atual gestão ter culpa, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E a população tem todo o direito de cobrar. Nós que temos que dar um jeito de fazer o trabalho. E esse aqui é um trabalho que a gente está fazendo. A gente sabe que foi um projeto mal feito, que a prefeitura aprovou e foi executado de forma errada também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a obra aqui e depois vamos chamar a empresa para conversar a respeito e ver se realmente eles fizeram conforme a prefeitura aprovou, não tem problema. Agora, se fizeram fora do que a prefeitura aprovou, evidentemente que ela será responsabilizada.